Já teremos movimentações na seleção espanhola já já. Amandinha. Ana Luísa gira, faz a parede, ela bate pro gol! Gol! Do seu, do meu, do nosso Brasil! Ana Luísa, camisa 14! Pivô clássica! Protegendo, girando e finalizando! Recebeu o passe da Amandinha, a bola ainda tocou na goleira Sílvia e morreu no fundo das redes! Ana Luísa foi pro abraço, 1x0 pro Brasil, Marcelo... Bianca, com a tampa, de novo pra Bianca, lá na esquerda com a Emília, ela bate pro gol! Na trave, o rebote da Emília, agora bora a entra! Gol! E a Tati entrando, ela dá uma consistência defensiva maior! A possibilidade aí, o trabalho com a goleira mais adiantada, enfim... Tati com a Bianca de novo, ajudando na construção, fazendo um passo por cima, boa bola pra Emília que domina! Joga pro outro lado, voltou pra Emília! Amandinha! 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 Amandinha, camisa 12! E oito vezes, melhor do mundo! Estava no lugar e na hora certa, só esperando! Marcação dura ali em cima da Nucélia! Amandinha! Tenta sair, o Japão já recupera o Brasil! Olha os toques por cobertura da Emília! Gol! Vai Brasil! Amandinha pressionou e aí deu com um assunto pra Emília, a categoria da Emília! Isso que é o idealizador da equipe, né? Uma das cabeças pensantes do futsal feminino do Brasil! Boa tabela! Lucera tá livre na segunda trave de primeira! Gol! É Brasil! Roupada de bola! Duas assistências já da Amandinha, hein? Duas assistências da Amandinha agora! No futebol, no futsal, né? No futsal feminino que não há outra! A gente vai ter, mais uma vez, a finalização de fora! Gol! Gol! É Brasil! Luana! Surpreendeu, pisou, tirou da marcação, Luana! É a paciência que tem o Brasil pra furar essa forte marcação com velocidade e a bola no meio! Agora entrou! Gol! É Brasil! Paciência, movimentação, Lúcia Leia! Amixi tocando de primeira, fechou bem ali! Aí o Uriasuto! Ainda o Brasil! Amandinha, Amandinha, Amandinha! Gol! É Brasil! Amandinha! Tocou e tocou, mas aperta ali, vai pra dentro, vai pra dentro, Amandinha! De novo, uma pivô, rodou, bateu pro gol! Mergulhou, largou ele, me deu o Amandinha lá dentro! Gol! Gol do Brasa! Do Brasil! Larga na frente, na decisão! Amandinha tocou na pivô, Luciléia! A goleira pegou, largou e sobrou no pé de quem, hein? No pé de quem que a bola sobra! Amandinha, meus amigos! Já imaginou? Bem na cavada, na segunda trave, Amandinha pegou, tocou pra trás! Olha o toque pro gol, Luciléia lá dentro! Gol! Do Brasa, do Brasa, do Brasa, do Brasa, do Brasil! Luciléia na jogadinha, na canhota, na Amandinha! Luciléia joga pro gol, ela é fera! Tá com a galera! Olha isso! Amandinha falou, faz, Luciléia! E ela se estica toda! Puxa de um minuto pro Brasil marcar o terceiro! Quem sabe agora! Pegou Luana! Abriu pra Amandinha! Empurrou na direita a Emily! De novo Luana! Tocou lá dentro! De letra! Lá dentro! De letra! É futsal brasileiro! Respeita o Brasil! Gol! Do Brasa, do Brasa! Do Brasa! Do futsal brasileiro! Ana Luíza! De brincadeira jogando a bola pro gol! O Brasil marca o terceiro no sufoco! O Brasil tá na frente de novo! Três pro Brasil! Dois, Portugal! É o futsal brasileiro! Respeita o nosso futsal! Dois segundinhos é pra acabar! Foi com drama! Foi com emoção! Vem mais um chute da FIFO! Arrumou! Vai acabar! Acabou! Brasil! Campeão do torneio internacional de futsal feminino! E uma final que entra pra história! Uma final que pelo roteiro será inesquecível! O futsal brasileiro mais vivo do que nunca!